Nordeste Produções e Eventos. Soluções específicas para o seu evento. Junto a ti não me entendo Do esse veneno e por a espalhar Quando tem conversa aí sobre mim Por que cansei de santo rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste de falar Tudo por favor E antes eu Pra me tratar assim como um farrado Um vagabundo, um pobre coitado Não bastava ter matado o nosso amor E antes eu Pra tu depois em me tirar a vida E que me vê crucificado ainda Não bastava a dor que o teu Adeus deixou Eu te peço, Deus Diga quem mal te fizer Eu te peço, Deus E que me fala Solta a voz Que o teu Adeus deixou E antes eu Pra me tratar assim como um farrado E antes eu Pra me tratar assim como um farrado Que o teu Adeus deixou Eu te peço, Deus Eu te peço, Deus Diga quem mal te fizer Eu te peço, Deus Diga quem mal te fizer Eu te peço, Deus Que mal te fizer Eu te peço, Deus